Deus quer o homem sonha Deus quer que a terra fosse toda uma Que o mar unisse Já não separasse Se grote e foste desvendando a espuma E a orla branca foi De ilha em continente Clare e ocorrendo Até ao fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente surgir redonda do azul profundo Quem te sagrou Criou-te português E eu depois a cria E aqui ficou a tirar A sabinha que estava essa noção E é claro, depois a A sabinha que o sol Tirou para eles Igual que me tirou para os outros E foi sentar Porque a calha Calhou louco Que era muito ruim para ele Eram dez lomprenas Eram onze Mas uma vez aqui para os longos Acho que não está a ver nada Não está a ver nada Não está a ver nada Não Não O último Foi o R E foi o A Agora faço-me Mas eu fiz isso Porque as minhas mãos Deixam um bocadinho É uma vez que a nossa carinha Deixam um bocadinho Deixam um bocadinho Deixam um bocadinho Deixam um bocadinho Não está a ver nada Para os últimos Para ser sanguíno É uma briga canina Eu fui lá E só queria uma concha De um bocadinho Lamparia por um bocadinho Para o papá E aqui as quatro Casas Um caso Que era assim Grande Que era da Paz E já estava De uma maneira Que nem sequer Porque as minhas mãos E essa a A alí A alí A alí A alí A alí Depois vai-lhe mostrar As filmagens Para ele mandar um beijo Que ele depois vai ver Ela ainda lembra do Miguel? Lembra-se ainda dele? Que brasileiro é que tu conheces? Este está aqui Ah, este está aqui O Miguel, a Renata e o Marcelo E falta conhecer aluno É uma longa história É uma longa história É uma longa história Não está alinhada? Não choveu? Mas, ó mãe, conta-me Conta-me Como é que você vai chamar? Sim Eu já já sei A prima A prima A primeira? A primeira A primeira Conta lá A primeira A primeira A primeira Reladamin A primeira Quê tem A segunda Seja A primeira Quê tem En Aproveita-me numa mensagem assim para ele. O que é que tu dizes uma coisa para te convencer a vir cá? Ok. Vocês virem cá para nós nos conhecermos eu vou fazer uma coisa que vou pensar. Porquê? Vou pensar bem. Ah, mas tens que viver. Senão eles podem pensar que é uma coisa má pois não querem vir. Tens que dizer que é uma coisa boa. Assim, sei lá, fazes chocolate. O que é que tu achas que eles poderiam gostar? Fazemos queques. Fazemos queques. E mais? Coisas divertidas. Sei lá, o que é que tu achas? E vamos para as planadas a ver as vistas. Pronto, nós vamos para as planadas a ver as vistas. E mais, e mais. Acho que eles já estão quase competidos, mas diz mais qualquer coisa. E mostramos, e mostramos a nossa casa toda. É. E temos o quarto lá que eles podem vir à vontade, não é? E temos o quarto lá que eles podem vir à vontade, não é? E temos um quarto de visitas e também mostramos, também mostramos a garagem também inteira. E o que é que vamos fazer de divertido, diz lá. E vamos fazer divertido a atividade. Podemos passear, não é? Vamos dar uma voltinha a pé, uma caminhada. Vamos caminhar também. E podemos ir ver coisas bonitas, não é? E passeios assim bonitos para a gente fazer, onde é que tu achas? Já estão com a vez? Este é o meu irmão e chora muito! É um peitinho e chama-se Tiago. Grato que é garete! Já as vês? E ele adora tomar banho! Agora, agora! Mas antes não gostava! Fala lá Tiago, a ti! O que é Tom? Só que o Tiago é demais, não é?! Sim! Talvez! São o que a gente está? Ué! O que é o Tiago? Ei, o que é o Tiago? Sabes muito ver o Miguel outra vez? Estás cansados dele? Claro! A ultima vez que o vi, acho que o Tiago estava na palavra. Não, acho que dá não.